Vem comigo fazer o replante desse cenésio azul cristal, tá? E quem chegou aqui comigo, pessoal, me segue, deixa um joinha para que eu possa estar trazendo mais conteúdo. Esse cenésio, ele cresce bastante, ele vira uma árvore. Aí está nessa lata, eu vou passar para um vaso, gente, de 20 litros, tá? E vou mostrar para vocês, as raízes já tomaram conta aqui, ó, por isso que ele não se desenvolveu mais, tá? Vamos lá? Olha isso, pessoal, eu já tirei ele daqui, ó. Olha aqui. Já tomou conta do vaso, ó, então a planta não se desenvolve mais, ó, tá bom? Então tem que, eu vou tirar um pouco desse substrato, isso aqui é casquinha de ovos, tá? Vou tirar um pouco desse substrato aqui, ó. Deixa eu colocar nessa vasilha aqui. Esse substrato eu reaproveito depois, olha a raiz que linda, pessoal. Substrato meu é muito bom, eu mesmo preparo, tá? É, fica mais barato aqui para mim. Tirei um pouquinho do substrato, vou quebrar um pouquinho das raízes aqui com a mão mesmo, ó. Faço um buraquinho aqui, eu já até tinha feito um buraquinho aqui. Olha aqui, fiz um buraquinho central aqui e coloco ele aqui, ó. Geralmente eu deixo o substrato passando um pouquinho da borda do vaso, porque aí eu só chego um pouquinho com a mão aqui, ó. E tá pronto o replante. Meu replante tá pronto. Agora, essa planta vai ter espaço para crescer, se desenvolver, vai ficar linda. Coloquei, pessoal, num vaso de 20 litros, olha aí, ó. Agora vai ter espaço para desenvolver e eu vou mostrando aí para vocês, tá bom? Vai ficar lindo. Em volta aqui embaixo, pessoal, esse cenésio azul cristal, ele costuma secar as folhinhas, mas é normal. Aí vai ficando tipo um leque, ó. Olha que lindo. Né? Então, agora ele vai desenvolver, vai ficar bonitão. Então, mais um replante aí para vocês, tá bom?